Fala pessoal, as redes sociais pegaram fogo na noite de ontem devido a uma possível, provável saída de Tyson do Internacional. Isso porque o colega Lucas Collar, do Voz do Gigante, informou que Tyson estava fora do Inter, que Tyson não jogaria mais no Internacional, não cumpriria o seu contrato até abril de 2023, que é quando termina seu vínculo com o clube. Quem acompanha todos os vídeos do canal sabe que no dia 12 de novembro eu trouxe informação que o Tyson havia confessado para pessoas próximas que não pretendia seguir no clube, que ele se sentia desprestigiado e desrespeitado. Eu trouxe essa informação há quase um mês aqui no canal. Inclusive, sua entrevista após o jogo contra o Palmeiras, o último jogo do Campeonato Brasileiro, o Tyson se mostrou muito emocionado, não garantiu sua permanência, era quase com discurso de despedida. Pois bem, diante de tudo isso eu conversei com a presidência do Internacional, para saber qual a real situação, ou ao menos qual a palavra oficial por parte do clube. Então, nesse vídeo, eu trago os posicionamentos da assessoria do Tyson e também da presidência do Internacional. Antes, porém, quero te convidar, se é a tua primeira vez por aqui, não conheceu o canal, mas é colorado, quer estar sempre muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa todas as notificações e sininho. Tu não perde nada, nenhum conteúdo, nenhuma informação e fica sempre muito bem informado sobre o dia a dia do Internacional. Bom, agora sim, vamos lá às informações desse vídeo. Embora o colega Lucas Collar, que é muito competente na cobertura do dia a dia do Internacional, tem afirmado ontem que Tyson não seguirá no Inter, o empresário de Tyson, Diego Dornelis, conversou com o GZH e disse o seguinte, que Tyson se reapresenta com o restante do elenco no dia 14, ou seja, na próxima semana, que ele já conversou com o Internacional por telefone e que há uma reunião marcada para a próxima semana com o William Thomas para decidir o futuro de Tyson, mas que, por enquanto, ao menos, não tem nada decidido e que Tyson se reapresentará junto com o restante do elenco normalmente. Ou seja, o empresário de Tyson, Diego Dornelis, nega a informação de que ele já estaria de saída do Internacional, que já estaria tudo certo para que Tyson não atuasse mais com a camisa do Inter. Mas vamos lá, eu conversei com a presidência do Internacional. Entrei em contato com o Thiago Rocha, assessor do presidente Alessandro Barcelos, pedindo um posicionamento do clube para eu trazer para vocês. E a resposta foi a seguinte, o Tyson tem contrato com o Inter, o resto é especulação barra informação de cada repórter. E o Inter não trabalha com especulações. Então este é o posicionamento oficial através da assessoria do presidente Alessandro Barcelos. Ou seja, neste momento, o empresário de Tyson nega, embora também não confirme a sua permanência completamente, diz que terá uma reunião na próxima semana com o William Thomas para conversar sobre o futuro do jogador, mas neste momento ele diz que não há nenhuma saída confirmada. E a presidência do Internacional, ou seja, a diretoria do clube, também nega. Diz que Tyson tem contrato com o Inter e que o resto é especulação e que a diretoria, o Inter, o clube, não trabalha com especulações. Então neste momento nós temos a informação do colar, que afirma que Tyson já decidiu sua saída. A informação que eu tenho no dia 12 de novembro, que Tyson já havia dito para pessoas próximas que não pretendia ficar, pois sentia desrespeitado, pois se sentia desprestigiado. Mas o empresário nega, a diretoria do Internacional nega, estão tratando como especulação. Fato é, possivelmente na próxima semana nós devemos ter uma decisão oficial. Afinal, o empresário do Tyson se reunirá com a direção do Internacional para definir o futuro. Lembrando, Tyson tem contrato com o Inter até abril de 2023. Como já falei várias vezes por aqui, eu quero muito que Tyson fique. Teve um ano muito conturbado. Um ano marcado por polêmicas, como aquela da greve dos jogadores, greve inédita na história do Internacional. Mas passou por problemas muito fortes, familiares. Perdeu o irmão, perdeu o pai. Quem de nós aqui conseguiria manter, se manter em alto nível mentalmente, se manter em alto nível profissionalmente, com tantas tragédias familiares em seguida? Pois ele perdeu no mesmo ano, irmão e pai. Tyson é bom jogador. Tyson tem qualidade. Tyson tem identificação com o Internacional. Tyson queria voltar para o Inter. Ele tinha mercado ainda lá fora. O Shakhtar tinha interesse em sua permanência. Mas Tyson quis voltar. Teve um ano ruim. Teve um ano muito abaixo. Virou reserva. Mas acredito que possa render em 2023. Acredito que possa ajudar o Inter a construir coisas boas no próximo ano. Tem qualidade. Tem identificação. Tem vontade de estar aqui. E torço que o Tyson mude de ideia e que a diretoria do Internacional consiga alinhar um novo contrato com ele, pelo menos até o final de 2023. E como já é de praxe, eu te convido a participar aqui. Deixa aqui nos comentários. Tu acha que Tyson deve seguir no Inter em 2023? Ou o ciclo encerrou? Como tu avalia o ciclo do Tyson até agora no Internacional? Comenta aqui embaixo. Vamos trocar essa ideia. E novamente, se tu não é inscrito ainda no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações do sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.